Mas que coisa boa ver você por aqui junto conosco para mais uma edição inédita do programa Zine Negócios. Lembrando que o programa tem um incentivo cultural do Cicobi Divicredi, muito mais do que é um banco, trata-se de uma instituição cooperativista, onde você torna-se dono da sua própria conta e participa até dos resultados no final do ano. No Cicobi Divicredi você tem todos os serviços e produtos que você precisa para a sua empresa e também conta para os seus filhos, maquininha, boleto e muito mais. Basta você procurar uma instituição Cicobi Divicredi perto de você para saber um pouco mais sobre os produtos e serviços que por lá você encontra. Ao meu lado o meu co-apresentador Danilo Marques. Alô Alexandre, mais um programa Zine Negócios, bom demais. Mais um programa Zine Negócios e hoje recebendo por aqui Gabriel Machado, ele que leva o pragmatismo a um nível acima dos demais, resolvendo uma série de problemas que são dores do empreendedor com o Faça Agora. Gabriel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Zine Negócios. Vamos lá, vamos lá pessoal. O prazer é todo meu. Muito bacana estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês, seu empreendedorismo, negócios, RH, pessoas, gestão. De uma maneira que gera resultados. De uma maneira pragmática, vocês vão perceber que eu sou um cara mais pro racional do que pro emocional. Eu costumo brincar que eu sou engenheiro de formação, empreendedor de vocação, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para auxiliar empresas no crescimento pelo back-office. Bacana demais. Vamos começar então pelo início dessa trajetória. Explica pra gente o que é o Faça Agora. Bacana. O Faça Agora, Alexandre, surgiu há mais ou menos 5 para 6 anos, num modelo totalmente diferente do que hoje ele atua. Na época, eu via um gargalo no mercado, que era o gargalo no mercado de treinamentos. Os treinamentos eram muito idealizados, com muitas palavras de impacto, pouco pragmatização. Então você tinha dificuldade de aplicar aquele conteúdo na rotina. Então a gente criou um conjunto de treinamentos para formar lideranças para empresas, gestores, organizacionais, e atuar de maneira mais objetiva dentro das organizações. Só que aquele produto inicial, que era um produto de treinamento muito dinâmico, com alto NPS, me incomodava num detalhe. Eu tinha mania de visitar os clientes uma, duas, três semanas depois do treinamento, para ver se eles aplicaram aquele treinamento. E eu percebia que por mais que eles dessem notas altíssimas para o NPS, por mais que eles elogiassem, eles não aplicavam. Isso me chamava a atenção. Porque, poxa, peraí, como assim? Você gosta e não aplica? E eu já comecei a perceber a ideia do inchaço mental, que nós todos sofremos um pouco com isso. Então a gente traz muito conteúdo para dentro e aplica muito pouco do lado de fora. Então a gente criou um segundo produto naquela época, que era um produto mais contínuo. Então a gente começou a trabalhar com programas de desenvolvimento. Então ao invés de eu formar uma equipe, um grupo por um tempo específico e depois só voltar para conferir se eles tinham aplicado ou não, a gente ficava mais tempo próximo das empresas. E eu comecei a perceber um outro desafio. Peraí, não adianta eu treinar uma equipe se essa equipe não está preparada para aplicar aquilo também. Comecei a perceber uma outra dor de mercado, uma dor de recrutamento. As empresas não sabiam recrutar. Elas recrutavam de qualquer forma, de qualquer modelo, entrava uma pessoa, saia outra e eu percebi que não adiantava ter pessoas erradas nos lugares certos ou vice-versa, que elas também iam ter dificuldade de aplicação. Então a gente desenvolveu um produto de recrutamento. E vai pegando a história, como é que a gente foi desenvolvendo produtos baseados na experiência do usuário. E aí eu percebi que também não adiantava eu recrutar um cara excelente para uma empresa se esse cara não reteça ali dentro. Seja porque a empresa não desenvolveu estratégia para reter esse cara, ou seja porque chegou uma outra empresa e ofereceu o dobro de salário para esse cara. Então a gente precisava desenvolver estratégias de retenção. E assim foi sendo construído o que hoje a gente desenvolveu como um outsourcing parcial em RH. Hoje como que faça agora atua? Faça agora não é um software, a gente atua como prestadores de serviço para dentro de empresas, mas basicamente a gente se acopla ao back office da organização para a gente assumir o RH daquela organização e acelerar o RH em quatro pilares centrais. Então a gente vai desenvolver processos de RH para essa organização, a gente implementa processos, a gente treina a equipe para atuar nesses processos, beleza? E a gente executa os próprios processos. Então basicamente em resumo a gente vai atuar no recrutamento de talentos para empresas, em estratégias para reter talentos dentro de empresas, estratégias para levar performance de equipes para ela impactar no resultado de forma mais acelerada e mais rápida, beleza? E em estratégias para fortalecer a cultura da organização, para que cultura e pessoas sejam uma coisa só. Então em resumo basicamente isso. Um espaço gigante para o empreendedor fazer aquilo que ele sabe, empreender. Exatamente. Ele poder focar na expansão do negócio, enquanto o back office, o RH se torna uma base para aquele crescimento sustentável. Agora isso tem um limite para o tamanho da empresa, tanto para começar e também um limite máximo de quantidade de membros da equipe ou de ações que precisam ser feitas dentro de uma empresa muito grande, tem um piso e tem um teto para que faça agora, funcione? Bacana, bacana. A gente tem os mais diversos nichos de clientes, e eu costumo até receber algumas histórias que são engraçadas. A gente tem um cliente, por exemplo, que tem mais de 500 colaboradores. E esse cliente, quando ele chegou para a gente, ele tinha 490 por ali. Ele chegou com uma série de problemas, porque ele cresceu baseado no front, assim como a grande maioria das empresas, e com razão, você tem que comprovar resultado até em cima de um investidor que você tem ou de um próprio investimento que você fez do bolso. Mas ele cresceu baseado no front e a base foi se ruim, não ninguém retinha ali dentro, o colaborador chegava, não sabia o que fazia, como fazia, performance ruim, muito custo com operação de pessoas, sem retorno. Então, óbvio que para uma empresa que já tem uma base de colaboradores muito mais alta, é muito mais complexo para você trabalhar determinados processos. Só que para esse tipo de empresa é ainda mais necessário, porque se ela não trabalhar, ela corre sérios riscos. Enquanto empresas em estágio mais inicial de aceleração, por exemplo, o nosso menor cliente, ele tem 8 colaboradores, é muito mais tranquilo para você implementar uma série de processos como base para o crescimento daquela organização. Por um, por um outro lado, ao mesmo tempo, ela vai ter que comportar um crescimento inicial também, seja para que aquele RH faça sentido para ela, então ela vai precisar estar a crescer, etc. Mas ela precisa ter tanto o back-office quanto o front alinhados para que o crescimento seja sustentável. Bacana, né? Gabriel, eu tive a oportunidade de encontrar com ele já em alguns momentos nessa nossa trajetória empreendedora e curioso que ele tem se tornado referência em pessoas, principalmente por ser de Juiz de Fora, por estar aqui empreendendo em Juiz de Fora. E a gente estava falando sobre isso aqui enquanto a gente tomava um café, que nessas mais de 30 edições de programas em negócio, essa é a segunda vez que a gente está fazendo um programa voltado só para pessoas. Gabriel, falar de pessoas, colocar pessoas num centro estratégico do negócio é uma novidade? É recente? Os empreendedores ainda têm medo de tratar gestão de pessoas como sendo uma cadeira estratégica dentro dos seus negócios? Eu costumo dizer que colocar pessoas num centro estratégico do negócio é chique. Todo mundo fala, certo? No LinkedIn, se você abrir lá, está todo mundo falando que pessoas é centro do crescimento. Mas na prática é complexo. Não é algo tão simples assim. O que eu costumo dizer? Que o RH tem que impactar na receita da empresa. O RH tem que impactar no crescimento da organização. Ele não pode ser apenas um departamento pessoal voltado para pagar o salário do cobrador, que sim, tem que existir o departamento pessoal. Eu não retiro aqui a importância dele, não. Quero dizer que o RH tem que impactar no crescimento da organização. Então, cada colaborador que eu coloco dentro da empresa e ele demora 3, 4, 5, 6 meses, um ano para atingir uma performance interessante, eu estou perdendo em crescimento. Cada contratação que eu faço errado e esse cara sai, eu estou perdendo tanto financeiramente quanto em performance, tanto na minha equipe. Cada pessoa que eu coloco errado dentro da empresa, uma liderança, e ela lidera e treina e desenvolve pessoas de forma errada, eu também estou impactando o não crescimento da minha empresa. Então, gestores de forma geral, eles precisam entender que o RH, quando bem trabalhado, de forma estratégica, ele impacta no crescimento da organização, na receita, na última linha. Ele, obviamente, não vai fazer a venda, mas ele vai recrutar, ele vai reter, ele vai desenvolver, ele vai acelerar as pessoas que vão fazer a venda e que vão entregar o melhor produto para o cliente final. Então, na minha visão, colocar pessoas no centro não deve ser algo apenas chique e bonito, mas tem que ser algo estratégico que vai trazer retorno. Legal, Gabriel. Ao longo do nosso programa, Alexandre, a ideia é que a gente vá abrindo algumas abas aqui sobre a temática e eu quero começar pela base. Encontrei com o Gabriel em um evento e o Gabriel me falou, na minha empresa nós não temos reuniões. Lembra disso, Gabriel? Polêmico. Polêmico, polêmico. E a gente estava vivendo aquele momento da pandemia onde todo mundo queria fazer reunião. Reunião, 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 meeting. Até porque era a única coisa para fazer. Exatamente. E aí o Gabriel começou a desdobrar essa afirmação com um conjunto de ritos, um conjunto de ações que ele tinha pré-estabelecido junto com a equipe que determinava ali o que deveria ser feito baseado no código de cultura do negócio. E a gente vai começar por aí, Gabriel. Maravilha. Implementar uma cultura forte, bem sedimentada, é o primeiro passo para se desenvolver uma gestão orientada a pessoas? Total. Fala um pouquinho por onde o empresário deve começar. Maravilha. Depois, inclusive, a gente pode trabalhar essa curiosidade da reunião, porque eu viajo dando palestras e sempre me perguntam, Gabriel, como fazer uma empresa com o mínimo de reuniões possíveis? Mas a gente fecha esse parênteses daqui a pouco sobre esse assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o finalzinho do programa. Segura audiência. Gabriel Machado vai explicar para vocês como criar uma empresa onde não tem tantas reuniões. Vai gerar um corte, thumbnail lá, beleza, maravilha. Mas sobre cultura, o que eu costumo dizer, Danilo? Que cultura, ela não pode ser de parede. Como assim cultura de parede? Então eu tenho lá a minha empresa, coloco lá os valores na parede da minha empresa e falo, olha como a nossa cultura é forte. Vamos supor que tem ali um valor de transparência nessa empresa. Eu chego lá para fulano de tal, o gestor da empresa, e eu pergunto, o que significa transparência para você na prática? Ah, transparência é para mim, é a gente ser sincero um com os outros, é a gente se abrir uns com os outros, etc, etc, etc. Bacana, entendi o que é transparência. Então, quanto é o seu salário? O que é isso, Gabriel? Não, não posso te falar quanto eu ganho, não. Isso é individual. Isso é meu, mas você acabou de me falar que transparência é sermos abertos uns com os outros. Já fiz isso com o CEO de uma empresa que é cliente nossa, tá? Ele, não, Gabriel, mas não é isso que significa transparência. O que eu estava querendo mostrar para ele ali, óbvio, com um exemplo fora de contexto? Está subjetivo. Está totalmente subjetivo. Espera aí, mas o que significa isso na prática? Então eu costumo dizer que o primeiro passo para você dar, para pragmatizar, para tornar a cultura mais clara, é fazer com que todo o time entenda a cultura da mesma forma dentro da rotina. Como que isso é feito? Eu pego, por exemplo, os cinco valores que eu tenho lá na minha empresa e cada um desses valores eu vou desdobrar em três atitudes práticas para representar aquele valor. Então vamos supor que eu tenha um valor de foco em resultado. O foco em resultado para a gente é não atrasar em reunião, não atrasar em entrega de prazo e atingir todas as metas individuais alinhadas entre líder e liderado. Concorda que está claro? Não tem como eu entender de um jeito você de outro e você de outro. Então quando eu consigo desdobrar valores em atitudes, eu estou construindo o que a gente chama de ICP, ou Ideal Collaborate Profile, conjunto de atitudes que devem ser seguidas por todo o colaborador dentro da empresa, do estagiário ao CEO. Essas características vão ser úteis para uma série de fatores. O primeiro fator, óbvio, é recrutar pessoas. Vou recrutar profissionais que tenham essas características. E eu vou desenvolver um processo para perceber com maior facilidade essas características. Segundo ponto importante, para desenvolver pessoas. Então se o Danilo quer ser promovido, quais características o Danilo precisa aprimorar para ser promovido aqui dentro? As características do meu ICP. Porque elas são valorizadas aqui dentro. Então quanto mais próximo você estiver delas, maior a chance de você ser valorizado. Se eu sou um líder e eu quero te promover, quais vão ser os meus critérios de promoção que eu vou usar? Baseados no ICP também. Então eu deixo de criar injustiças, eu te promovo de um jeito fulano, de outro, etc e tal. Então o primeiro passo para a gente fortalecer uma cultura que já existe dentro da empresa, ela já existe, ela está ali, é pragmatizar ela e tornar ela clara para todo o time de uma só forma. O primeiro passo que eu costumo indicar é pegar valor e transformar ele em critérios de atitudes que vão ser usados para todos esses parâmetros. Boa, boa. Então entendemos aqui o primeiro passo sobre criar uma cultura. E aí a gente vai entrar talvez na primeira camada de ação prática após a cultura bem sedimentada, e não vale responder que é contratar ou faça agora, como dar os primeiros passos no processo seletivo assertivo, Gabriel? Perfeito, perfeito. Quando a gente pensa em processo seletivo, eu gosto de analisar duas questões, futuro da empresa, futuro do colaborador, perfeito? Então a primeira questão, minha empresa, eu preciso alinhar estratégia e cultura. Não adianta eu ter uma cultura completamente faca na caveira e a minha empresa ser totalmente estabilizada. Ou o contrário, a minha empresa quer crescer pra caramba e a minha cultura é muito solta. Certo? Então eu preciso alinhar cultura e estratégia. Então o primeiro passo, onde que a gente quer chegar? Qual que é o nível de crescimento que a gente quer atingir? Ah, um nível tal, um nível muito alto. Então eu preciso de colaboradores que são aderentes a esse nível estratégico que eu quero atingir, a esses objetivos que a minha empresa tem. Então eu alinho cultura e estratégia pra entender que tipo de pessoa eu preciso contratar. Beleza? Alinhado isso, junto com essas características que a gente já definiu pelo ICP, que foi o que eu expliquei agora, eu preciso entender se o colaborador se encaixa nesse ponto. Porque uma coisa é eu virar e falar assim, eu preciso de pessoas com muito foco em resultado, que resolvam problemas, que não liguem pra trabalhar um pouco fora do horário, o que for. Aí vamos supor que o Alexandre é esse cara. E aí quando eu vou entrevistar o Alexandre, eu pergunto, Alexandre, o que você planeja pra sua carreira no futuro? E aí eu descubro que o planejamento de carreira do Alexandre pro futuro é pra daqui uns 3, 4 anos ele quer ir pra uma praia, ele quer viver uma vida tranquila, certo? Então o futuro do Alexandre não é congruente com o futuro da minha empresa. O Alexandre não vai reter aqui por 2 anos, em algum momento ele vai tender a sair. Ah, mas eu conheço fulano de tal que tinha um futuro totalmente diferente, planejava algo totalmente diferente, e ainda assim ele ficou dentro da minha empresa. Ele é exceção. Então eu preciso entender onde a minha empresa quer chegar nos próximos 5, 10 anos, onde o Alexandre quer chegar nos próximos 5, 10 anos, e ver se tem fit. Às vezes o Alexandre, por exemplo, é um cara muito ambicioso. O Alexandre quer ser promovido, ele quer alçar outros cargos, aí a minha empresa não tem cargo pra oferecer pro Alexandre daqui a pouco. E aí eu vou ficar de olho no Alexandre, mas o Alexandre é bom, eu vou contratar o Alexandre. Cara, você vai errar. O Alexandre vai pra uma outra empresa e vai utilizar de trampolim. Então a gente precisa sempre dar um passo atrás, de novo, alinhar a estratégia de crescimento da minha empresa com a cultura, entender que tipo de colaborador eu quero, entender também onde ele quer estar no futuro. Uma pergunta que eu sempre faço, que é muito simples, é, cara, me fala sobre o seu planejamento de carreira para os próximos anos, mesmo que seja solto. Eu quero só entender qual o nível de ambição dele, onde que ele quer chegar, se ele tá usando a minha empresa de trampolim ou não, certo? E se o que ele objetiva para o futuro da carreira dele, eu posso oferecer também, para eu não vender uma mentira para ele, ele vai se decepcionar e ele não vai reter, ou então vai ficar e não vai performar. Massa, massa. Bacana. Quando a gente se depara com profissionais que trabalham com... são motoristas, vamos colocar assim, existe uma necessidade constante de fazerem cursos para que eles possam estar aprimorados na condução dos veículos. Estou falando aí desde a via da aviação até um tratorista, com alguém, um motorista de caminhão, enfim. São profissionais que já têm, na cultura de suas carreiras, essa constante atualização. O empreendedor, sobretudo o empreendedor brasileiro, ele já acha que o estudo para tirar a carteira já é demais. E dali por diante, ele tem como base sólida dentro da sua cabeça que ele sabe muito bem como dirigir a sua empresa. E isso pode permitir que ele vá longe na sua carreira. Qual é o diferencial do empreendedor que entende que num determinado momento ele precisa de ajuda de quem sabe mais ou está mais atualizado do que ele na direção da própria empresa. Excelente, Alexandre. Eu vou trazer aqui um dado que foi calculado pelo Eric Schmidt, ex-solda Google, se eu não me engano, no ano de 2019. No ano de 2019, antes da pandemia, antes de todo esse boom, tem que conferir se é 2019, mas é por ali. O Eric Schmidt fez o seguinte cálculo. Segundo ele, o volume de informações produzidos em dois dias atualmente, hoje deve ser mais, mas em dois dias atualmente, é equivalente ao volume de informações produzidos do ano zero até o ano de 2003. Mãe do céu. Dois dias, zero a 2003. Hoje deve ser um dia, talvez uma hora, comparado com 2019. Tá, o que isso traz de informação pra gente? Que hoje o diferencial competitivo não é mais ter ou não acesso à informação, porque isso a grande maioria, óbvio, devido às determinadas as camadas, mas a grande maioria já tem. O diferencial é o que você faz com a informação que você tem acesso. Aí a gente volta pra relação de aprendizagem. Como a gente tá imerso no mundo de informações constantes, a gente tem a sensação de que a gente sempre sabe. Porque eu tô ali no Instagram, recebo uma informação, recebo um estímulo, recebo uma frase impactante, recebo um passo a passo bacana. Então, a sensação que a gente tem é que a gente sempre sabe. Só que tem uma grande diferença entre colocar aqui dentro e aplicar aqui fora. O que, às vezes, é um passo a passo super simples que a gente viu num post específico. Na hora que eu vou trazer isso pra dentro de uma operação com um monte de pessoas que têm suas devidas estabilidades e instabilidades, é muito mais complexo. Então, o que eu sempre digo é que empreendedores, de forma geral, eles têm que estar próximos de empreendedores diferentes deles pra poder aprender. Se eu e você, a gente é parecido, a gente compartilha das mesmas qualidades e os mesmos efeitos. Por isso que, às vezes, a gente vai se dar bem. E quando a gente é muito diferente, a gente se dá um pouco mal, a gente se bica um pouco mais porque a gente é oposto um do outro. Só que você sabe o que eu não sei e eu sei o que você não sabe. Se a gente consegue um alinhamento nesse ponto, dá um match muito bacana e a gente tende a crescer. Então, eu vou até além na sua pergunta. Por isso que, na minha opinião, sócios têm que ser opostos. Têm que ser diferentes. Gestores têm que ser diferentes uns dos outros pra que eles complementem o que falta um no outro. E sempre dentro de uma empresa, internamente dentro dela, eu nunca vou ter tudo que é necessário pro meu crescimento. Então, eu preciso buscar externamente. Aí, eu não estou falando necessariamente de contratar um serviço, mas pode ser desde um evento que eu participo, de networking que eu realizo, de contatos aqui, a gente conversando, com certeza a gente consegue aprender um com o outro. Então, eu acredito que empreendedores, de forma geral, eles têm que ser insaciáveis, tanto por conhecimento quanto por aplicação daquele conhecimento. Bom, Gabriel, uma dor que normalmente a gente conversando com outros empreendedores, a galera fala muito sobre o aspecto produtividade. Produtividade é uma pauta que, ontem mesmo, falando sobre, lendo sobre Coreia, a gente está comemorando aí centenário da 60 anos de migração coreana para o Brasil e, na época, 60 anos atrás, o PIB da Coreia, por exemplo, era bem inferior ao do Brasil. E hoje, o PIB da Coreia, do Sul, é maior do que o do Brasil. Porque, basicamente, a Coreia, com todas as suas limitações territoriais, conseguiu aumentar produtividade. E aí, quando você olha para uma equipe, você vê diferentes níveis de produtividade, por mais que você tenha ali coeficiência de cálculo, e a produtividade, muitas vezes, está muito relacionada à motivação. Existem mais times, equipes motivadas são mais produtivas. E aí, com o mesmo padrão cultural, com a mesma rotina de treinamento, com os mesmos planos de cargos e salários, você tem diferentes níveis de motivação. Tem alguma fórmula para motivar? Boa. Não vou dizer que é uma fórmula, mas tem um conjunto de fatores que vão impactar em produtividade e motivação, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que produtividade a gente consegue falar aqui por pelo menos uma meia dúzia de horas sem problema algum. E eu vou começar falando sobre aquela frase que naquela palestra estava assistindo a minha, que gerou um frenesi lá no local, que é uma frase do Peter Drucker, que eu levo muito para dentro de mim, que é basicamente que não existe nada mais inútil do que fazer bem feito o que não deveria ser feito. Porra, falei isso hoje. Essa frase é louco, boa. Eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer, você empreendedor faz alguma coisa inútil dentro da sua operação. Eu também faço, todas as empresas fazem. De forma brilhante. Exato. Aquilo que você gasta muito esforço, mas não é tão necessário assim, só que você não consegue muitas vezes perceber. Pinta uma planilha que é uma beleza. Exato. Pinta uma planilha, né? Então faz aquela pesquisa que ninguém usa o dado para nada, preenche o relatório que ninguém lê. Ou reuniões atrás de reuniões, etc e tal. E por que eu estou falando disso relacionado à motivação, cara? Porque muitas vezes a falta de motivação vem de você não ver resultado, retorno no que você está fazendo. Além de ser uma quebra de expectativa. Então vamos guardar esses dois pontos que eu vou aprofundar neles. Quebra de expectativa e não alcance de resultado. Beleza? Vamos começar por alcance de resultado. Primeiro ponto, eu sou um colaborador de uma empresa. O que é esperado de mim? Será que eu tenho clareza disso? Então vamos supor que o Danilo é meu líder. E eu fico tentando agradar o Danilo de tudo quanto é jeito. Eu faço isso, aquilo, tal, tarará, tarará, eu me mato aqui e eu não consigo agradar o Danilo. Às vezes o que o Danilo queria de mim era um negocinho super simples aqui do cantinho e eu estou fazendo tudo isso daqui e esquecendo do mais simples que era o que agradaria a ele. Mas o que está faltando entre eu e o Danilo aqui? Alinhamento. Então Danilo, o que você espera de mim? O que para você vai definir que o meu trabalho está sendo de excelência? Então me explica isso de forma clara. Aí vamos supor que o Danilo vira para mim e fala assim, Gabriel, o trabalho de excelência para mim é você ser muito focado em resultado. Aí eu vou lembrar lá dos valores. Mas espera aí, o que é foco em resultado? Não sei, cara. Danilo, o que é foco em resultado para você? Eu devolvo a pergunta para ele. Porque eu preciso entender do meu líder o que ele espera do meu trabalho para eu conseguir atingir a expectativa dele e enxergar o resultado do que eu estou fazendo. Ou então, para não alimentar uma expectativa irrealista. Vamos supor que o Danilo vira para mim e fala, Gabriel, eu espero que você pare de torcer para o Botafogo e comece a torcer para o Flamengo. Eu vou falar ao Danilo, essa expectativa é irrealista. Não vai funcionar. Talvez o Fluminense agora. É o Fluminense, não, dependendo, né? Então eu já alinho com ele ali o que ele espera de mim e eu faço o contrário também. Eu também falo com ele o que eu espero dele. Para muitas vezes a gente não ter esforço excessivo para atingir uma expectativa do outro, sendo que na verdade algo muito mais simples ali poderia ser feito. Talvez a analogia mais simples que eu posso dar é o presente de aniversário. para o aniversário do Alexandre eu vou lá e compro um presente de 500 reais para o Alexandre. O Alexandre já tem aquele mesmo presente. Então eu me esforcei muito e ainda assim não agradei o Alexandre. Às vezes o Alexandre queria um negocinho ali de 10 reais. Ele ia ficar super feliz. Uma cerveja diferente. Então eu ia ter muito menos esforço e ia satisfazer muito mais o Alexandre e eu ia ficar muito mais feliz. Então dentro de empresas eu vejo muita falta de alinhamento entre líder e liderado. E não é responsabilidade de um departamento alinhar a empresa inteira. Responsabilidade do líder se alinhar com o liderado. Esse é o primeiro fator. Segundo fator a gente vai para o que eu chamo de parâmetros de autonomia. O que é isso? Então vamos pegar aqui agora o Alexandre como exemplo. Sou o líder do Alexandre. O Alexandre tudo que ele vai fazer ele me pergunta. Poxa Gabriel é assim? Assado? É desse jeito? Não é? Posso fazer? Não posso? Aí eu fico de saco cheio e dou logo um esporno no Alexandre. Poxa Alexandre vai lá e faz o que tem que fazer, cara. Poxa, não consigo ficar aqui cuidando de você o dia inteiro não. Alexandre, beleza. Vai lá e começa a fazer tudo sozinho e erra. Aí eu vou lá e dou um esporno no Alexandre. Poxa Alexandre como é que você me erra esse negócio, cara? Aí o Alexandre vai ter um bug na cabeça. Poxa, se eu falo eu tomo esporno. Se eu não falo eu erro e tomo esporno. Para onde que eu vou? O que está faltando aqui? Alinhamento de parâmetro de autonomia. Então até onde o Alexandre pode ir sem validar comigo? Até onde o Alexandre tem que ir validando comigo? Essa é a segunda pergunta. A terceira. O que é para o Alexandre fazer sem eu ter que falar para ele? E o que é para o Alexandre fazer só quando eu falar para ele? Então se eu alinho esses quatro pilares aqui fica muito mais tranquilo do Alexandre fazer o que tem que ser feito e alinhar comigo o que tem que ser alinhado. Então ele evita de tomar esporno dos dois lados. A motivação dele não é tão impactada assim. Certo? Óbvio que tem outros fatores mas aqui eu estou dando dois exemplos. Isso impacta em produtividade. Isso impacta em motivação e vai por aí a fora. Então existem pelo menos uns cinco critérios de alinhamento estratégicos dentro de empresas que não são complexos. É complexo fazer isso? Líder, liderado? Não é, cara. Mas a gente faz 35 reuniões e nenhuma delas tem um alinhamento como esse. Então pequenos alinhamentos simples definem de forma clara o trabalho de cada um, a expectativa de cada um, o que cada um tem que fazer, o que cada um não tem que fazer e a partir disso eu vou ajustando. Último ponto importante sobre tudo isso. Alinhamento não pode ser boca a boca. Alinhamento tem que estar descrito em uma ferramenta, em um local para ninguém esquecer e depois dizer que não entendeu direito aquele processo. Então aqui alguns pontos interessantes aí. Muito bom. Qual que é para você o ponto forte do empreendedor brasileiro? Cara, acho que o mais comum da gente escutar é a resiliência. Só que eu gosto de tirar um pouco disso do empreendedor brasileiro porque para mim todo empreendedor tem que ser resiliente. Tem que ser resiliente em qualquer lugar. Eu costumo dizer. No Alasca, no Canadá, Exato. No Brasil que é difícil. É difícil em qualquer lugar assim como todas as outras profissões. Eu acho que todas as profissões têm a sua dificuldade, etc. Então sim, sem dúvida nenhuma a resiliência é importante porque é um game de variáveis de altos e baixos constantes. Mas um ponto que eu gosto muito de visualizar em empreendedores e que eu vejo que empresa de sucesso tem muito é transformar estratégia em execução. Perceba que eu não estou falando que ele tem que ter visão estratégica ou sair executando a qualquer custo. Mas ele tem que transformar estratégia em execução. Eu já conheci empreendedores com uma visão estratégica fantástica mas ficava preso na cabeça dele. E eu já conheci empreendedores que saiam como um trator. O cara fazia tudo mas ao mesmo tempo ele não planejava ele não estruturava ele não geria nada. Então ele fazia muita coisa bem feita que não deveria ser feita. Então eu gosto muito da ideia de transformar estratégia em ação em operação. Aí a gente vai voltar lá na relação da cultura. A cultura é uma estratégia. Certo? Se ela não for levada para a rotina ela está presa dentro de uma linha de raciocínio que ninguém vai utilizar. Então eu gosto muito dessa linha de raciocínio para empreendedores. E qual é o principal pecado do empreendedor brasileiro? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, cara. Eu acho que tem alguns fatores. Porque eu acho que é difícil de analisar. Eu acho que vai para vários detalhes. Eu vejo que um pecado que não só empreendedores têm cometido mas eu acho que com o mundo das redes sociais isso tem acontecido muito é a relação de mostrar mais do que tem feito. Então você vê empreendedores que vendem algo que não fazem. Então é o que eu sempre digo você tem que fazer o que você fala e falar o que você faz. E nunca além desses aspectos. Então eu vejo que muitas vezes movido por um glamorização que existe por trás um narcisismo não sei eu vejo que alguns empreendedores acabam vendendo mais do que necessariamente isso em algum momento dá uma série de problemas. Outro ponto que eu vejo que pode ser um pecado é você trocar ambição pela ganância. Isso é perigoso. Ambição fantástico. Temos que crescer desenvolver etc. Beleza. Óbvio que vão ter empreendedores alguns mais ambiciosos outros menos e não tem certo e errado. Mas se eu troco pela ganância eu acabo atropelando alguns aspectos e aí eu entro num ambiente perigoso. Não vou dizer que esses são os principais pecados foram os dois primeiros que me vieram à cabeça aqui mas que eu observo bastante. Eu vejo que existe uma certa glamourização e um exagero em alguns momentos quando se trata de empreendedorismo. Daniel Calonge agora da Toro Investimentos passou? Esteve aí sentado nessa cadeira onde você está e uma das perguntas que nós fizemos para ele foi qual uma honra que ele já tinha cometido e ele respondeu que foi demorar para demitir. Conversamos sobre isso né Juliano? Demissão é sempre um ponto traumático dentro da rotina do empreendedor. Tem algum caminho para que essa demissão não seja tão traumática assim na rotina do empreendedor e do colaborador? Perfeito. Já começo dizendo que já cometi esse erro tá? Aprendi com esse erro. e eu aprendi a partir do momento que eu transformei demissão em um processo demissão não pode ser só coração porque se eu gosto de você eu vou te segurar ao máximo de forma errada e às vezes se eu não gosto de você desde o início eu levo isso mais em consideração do que eu deveria e te demito antes da hora também. Então eu costumo dizer que demissão tem que ser um processo baseado em comportamento e resultado. Então pensa comigo você tem quatro tipos de colaboradores em uma empresa você tem colaboradores você tem excelente comportamento e que entrega um resultado tá? O que você tem que fazer com esse cara? Não é deixar ele de lado não. Ó o Alexandre tá indo super bem entregando resultado comportamento excelente eu não vou me preocupar com o Alexandre eu vou me preocupar com o Danilo que não tá indo bem errado. Preciso valorizar o Alexandre preciso promover o Alexandre eu preciso reconhecer o Alexandre etc e tal. Empresas erram muito nisso porque o processo de demissão aconteceu porque alguém saiu de uma linha positiva e foi pra uma linha negativa. Então primeiro eu preciso também saber que antes de demitir eu preciso reter quem é mau. Beleza. Então eu tenho o cara que tem alto comportamento pensando num gráfico ele tem alto resultado. Eu vou ter o cara também que tem alto comportamento mas ele tem baixo resultado. Esse cara o desafio dele é técnico eu preciso treinar esse cara eu preciso colocar ele pra acompanhar referências eu preciso fazer ele entender como funciona o processo que ele tá trabalhando de forma mais prática eu preciso fazer simulações com ele eu preciso contratar treinamentos eu preciso eu mesmo treinar ele o desafio dele é técnico ele tem comportamento e não tem resultado. geralmente treineis estagiários profissionais que estão em período de rampagem de onboarding dentro de empresas eles tem esse desafio. Descendo agora no nosso gráfico eu vou ter pessoas que estão sem comportamento mas entregando resultado lembrando que comportamento é alinhamento com a cultura eu preciso ter a cultura clara pra definir o que é comportamento positivo ou negativo. Então eu tô sem comportamento e com resultado esse cara também a gente erra porque a gente pensa é o famoso não é muito alinhado mas faz né pelo menos entrega qual que é o risco em algum momento a falta de comportamento desse cara vai influenciar outros na equipe e ele mesmo vai deixar de entregar resultado em algum instante isso vai ser um problema o que eu tenho que fazer com esse cara eu tenho que trocar uma ideia muito firme com ele no sentido de Danilo eu gosto de você você é um cara excelente entrega ótimos resultados mas cara eu tenho visto alguns comportamentos algumas atitudes suas recentemente como por exemplo X, Y, Z, W que cara não tão alinhados com o que a gente pensa aqui dentro queria entender de você primeiro você concorda? faz sentido? não faz eu quero entender sua reação também e eu vou traçar um plano de ação pra você se desenvolver em cima desses pontos e o último caso é o cara que tá sem comportamento e sem resultado que aí entra no fator demissional esse cara, Gabriel eu, tchau pra ele adeus valeu um abraço ainda não eu preciso trabalhar um processo ou uma tentativa de processo de recuperação dele o que eu vou fazer? primeiro eu vou deixar claro pra ele que o dele tá na reta jogo limpo eu não vou pegar ele desprevenido do dia pra noite tchau vou falar Danilo não tá bacana você constantemente tem errado nisso nisso naquilo não evoluiu nisso não evoluiu naquilo então eu vou dar trazendo vários e vários e vários exemplos e aí eu vou perguntar pra você Danilo eu não tô aqui pra te demitir eu tô aqui pra entender se você quer continuar se você quer melhorar que não adianta eu tentar trabalhar um plano pra você melhorar se você não quiser você quer, cara? você quer melhorar? você quer tentar? pô, Gabriel eu não quero beleza a gente parte pra um desligamento Gabriel, eu quero então eu vou traçar um plano de curto prazo pra você de duas semanas cuja execução desse plano de ação por sua parte vai definir se você realmente quer ou não certo? vou dar um exemplo muito simples vamos supor que você tá trazendo muito em reunião plano de ação vai ser você chegar cinco minutos adiantado em todas as reuniões da empresa a partir de agora então eu vou avaliando ali se você tá evoluindo ou não em cima desse plano de ação se você não evoluiu eu meio que já tenho todos os argumentos necessários pra sua demissão e você já sabe disso eu joguei limpo se você evoluiu ótimo tá recuperando você aprendeu com aquele processo mas antes só um parêntese pro cara ter chegado nesse patamar ou ele é erro de contratação ou ele não foi trabalhado internamente por quê? gestores acham que feedback é pra ser dado em acompanhamento individual então eu tenho acompanhamento individual com o Danilo toda sexta-feira então eu deixo pra dar feedback no Danilo sexta-feira certo? errado feedback é pra ser dado na hora se eu deixo pra dar feedback no acompanhamento individual significou que eu não dei feedback na hora do acontecimento se eu não dou feedback na hora do acontecimento a chance de eu esquecer ou relegar o feedback na hora do acompanhamento ou em outros momentos é muito maior então um simples erro que você cometeu vai ser somado a vários outros pequenos simples erros que viram uma grande bola de neve e você de uma hora pra noite eu percebo eu tenho um estado que você não tá performando na verdade eu tinha que ter trabalhado você lá na ponta desde o primeiro errinho que você cometeu eu fui e te dei um toque pra você então esse é um ponto importante também gestor tem que entender que feedback é dado na hora salvo se você estiver em público cometeu um erro aqui agora o Alexandre tá por aqui vou dar um feedback no Danilo aqui na frente não chama ele daqui a pouco eu dou um toque nele ali mas no dia de preferência beleza? então normalmente você não demite o colaborador você demite de certa forma a não ser que eu errei no processo de seleção perfeito a não ser que eu errei tá isso pode acontecer em empresas eu costumo dizer o seguinte você pode minimizar ao máximo o seu erro de seleção zero eu acho muito difícil zero eu acho muito difícil e falo isso por mim que tenho total noção do que eu faço né se eu falar assim que eu não faço agora eu nunca errei em nenhum recrutamento eu vou estar mentindo mas eu te falo que eu errei num 5% e olha lá então assim tem como você reduzir mas zerar é muito difícil então por isso você tem que ter um processo demicional muito claro e como é o erro do Gabriel empreendedor? cara o maior não pode ser os maiores não só um só um é complicado né Juliano cara vamos lá vamos pensando desde o início comentei com você Alexandre sobre transformar estratégia em em ação em execução eu fui o exemplo do empreendedor tanque de guerra né que saia executando tudo fazendo tudo entendendo que produtividade é ter agenda cheia até uma hora duas horas da manhã e na verdade tava tendo uma pane mental e cometer um monte de erro fazendo um monte de coisa mal feita então esse foi um primeiro erro que eu tive tá não trabalhar estratégia e não trabalhar gestão achar que pegar e sair fazendo tudo da forma que der do jeito que der vai dar resultado e não vai segundo erro não pensar a longo prazo tá isso no início da minha trajetória empreendedora eu pensava muito no horizonte de seis meses horizonte de um ano e eu justificava isso eu falava não mas é porque minha empresa está em estágio inicial de operação eu não consigo pensar daqui a cinco anos não consegue não é sobre conseguir ou não ou você pensa a longo prazo ou você fica sempre andando em torno do seu próprio rabo não tem como né então esse foi um erro que eu já cometi já também apostei muito alto em estratégia sem mapeamento de risco algum então ah isso aqui com certeza vai dar certo vamos embora não tem erro e deu errado tá entender que eu não posso ter conhecimento retido na cabeça de pessoas o conhecimento tem que estar desdobrado em processo já errei isso também que é basicamente o seguinte cara o Alexandre é sensacional ele trabalha comigo ele sabe muito mas e se o Alexandre for embora ele carrega tudo com ele não dá o Alexandre tem que transformar isso em processo o Alexandre tem que tornar isso algo que eu chamo de gestão do conhecimento isso tem que estar claro dentro da empresa tanto pra caso o Alexandre saia quanto pra caso o Alexandre nunca saia mas pra formar outras pessoas eu já errei muito nisso também tá Juliano tá aqui já errei em apostar todas as minhas fichas no outbound nada no inbound a gente tava comentando sobre isso antes eu sou outboundzeiro de raiz eu sou o cara que mete a cara sai vendendo e há mais ou menos um ano e meio há dois anos atrás eu comecei a desenvolver mais estratégias de inbound com o próprio Juliano já fiz até uma propaganda pro Juliano aí no meio do caminho então hoje a gente tem plateia aqui a equipe da primeira classe veio aqui nos assistir então eu queria agradecer o turma que tá lá fala Juliano beleza quem quer ter resultado aí fala com o Juliano ele tá lendo ele acabou de me oferecer 50 reais pra eu fazer essa divulgação pra vocês aí depois eu passo o Pix mas tô lembrando de alguns aqui tá mas vou vou até ensinar uma ensinar não quem sou eu pra ensinar alguma coisa vou passar uma técnica que eu uso de rotina que eu acho muito legal cara sobre aprendizagem e erro eu tenho um bloquinho de notas no meu celular posso mostrar pra vocês que é muito simples eu chamo de conquistas e aprendizados tá vendo e basicamente eu anoto tudo o que eu conquisto e tudo o que eu aprendo no meu negócio da coisa mais simples da coisa mais complexa de todos então vamos dar exemplos tá vamos supor que hoje eu tive uma reunião que não foi útil eu vou anotar aqui reunião inútil pelo fator XYZ não deveria ter feito isso, isso, isso deveria ter feito isso, isso e aquilo eu anoto bloquinho de notas do celular tá e vamos supor que nesse mesmo dia eu fiz uma venda sensacional a maior venda da história eu faço agora eu vou anotar aqui também então eu vou anotar desde coisas grandiosas até coisas simples e todo final da semana toda sexta-feira eu pego e leio as minhas anotações da semana e eu nunca pago elas ficam ali eternamente eu só divido por meses então basicamente eu criei uma gestão do conhecimento do meu aprendizado né porque o que eu sempre digo o problema do empreendedor não é errar o problema do empreendedor é repetir o mesmo erro em tempos diferentes errar não tem como a gente vai errar e não é demagogia vai acontecer a gente tá em aprendizagem constante o que não pode acontecer é repetir erro cara isso é complicado e quando eu repetia eu ficava puto mesmo assim não dava cara então eu meio que criei um detalhezinho simples aqui que pode me ajudar bloco de notas de erros e conquistas erros e conquistas muito bem basicamente faço isso até pra vida tá eu coloco isso na vida além do trabalho mas o central aqui é o do trabalho mesmo massa em que momento que as empresas hoje tem buscado você em termos de maturidade empresarial bacana bacana Alexandre varia bastante tá mas hoje o nosso principal nicho de atuação tá em empresas que ou não tem RH ou tem um RH formado por uma duas ou três pessoas um RH embrionário tá porque óbvio tem empresas que já tem uma equipe de 20 30 pessoas dentro do RH não vou dizer que elas não precisam da gente a gente pode auxiliar e acelerar aquele RH ainda mais mas a dor latente mesmo que a gente tem percebido são em empresas onde o RH é formado por uma duas ou três pessoas no máximo isso quando tem e aqui eu não tô considerando departamento pessoal porque o que a gente vê muito nas empresas você tem ali um dos gestores um dos C-levels ele é o C-level do back office então ele mexe com o financeiro departamento pessoal contabilidade em geral ele mexe com pessoas ele mexe com tudo no final ele não mexe com nada porque tem muita coisa pra ser feita produto etc e tal óbvio que ele vai focar primeiro no produto e com razão então esse tem sido o nicho que a gente tem mais atuado bacana e a partir de quanto qual é o investimento de entrada pra trabalhar com vocês bacana a gente trabalha com produtos recorrentes então o outsourcing parcial em RH ele é um produto que você pode contratar por 12, 24, 36, 48 ou 60 meses sempre indico começar por 12 sempre só que a gente não trabalha com multa pra prender cliente contratualmente isso é algo que eu sempre lutei e eu não gosto de forma alguma acho que o cliente tem que ficar com a gente porque ele tá gostando do trabalho e não porque tem uma multa contratual imensa prendendo ele ali dentro então se ele quiser no segundo mês ah não gostei do Gabriel passa agora adeus tchau sem problema e esse FII mensal ele varia de complexidade de empresas então a gente tem clientes que pagam em torno de 2 2,5 meses até clientes que pagam em torno de 7 8 mil reais o Gabriel e provavelmente nessa sua trajetória empreendedora a Faça Agora vai encontrar leads alô primeira classe com diferentes níveis de maturidade a nível de desenvolvimento de pessoas algumas com processos ritos política de cargo de salário plano de carreiras já bem desenvolvidos outras muito embrionárias mesmo no seu processo de prestação continuada de serviço se você chega numa empresa que não tem minimamente essa estrutura desenvolvida você vai desenvolver essa estrutura para eles total inclusive são as que eu prefiro porque quem já tem processo definido acha que está tudo uma maravilha mas na verdade você só estabeleceu um monte de vícios errados ali é perigoso eu já li de empresa com vício tudo errado ali nossa senhora mudar tudo do zero não é reinventar a roda eu nunca gostei da ideia de jogar tudo no lixo e colocar tudo novo ali novo é relativo eu acho que a gente tem que saber adaptar as circunstâncias mas basicamente voltando na sua pergunta central vou toar basicamente em quatro processos quatro pilares na verdade pilar de processo então cria-se todos os processos necessários para o resultado final todos sem exceção ordem de prioridade aqui também eu não vou sair criando processo de acordo com a minha prioridade eu crio processo de acordo com a sua prioridade então se você está precisando de um plano de carregos salários urgente para a sua empresa porque você está sofrendo o risco de ter processo trabalhista por ter colaborador em nível hierárquico igual e ganha um salário diferente então eu vou começar por cargos e salários contigo que é um processo mais objetivo mais direto eu não vou começar por ciclo de performance por people analytics ou algo nessa linha tá então beleza processo cria-se todos os processos necessários para um resultado final para um RH estratégico segundo implantação não adianta eu criar preciso implementar para vocês terceiro treinamento não adianta eu criar eu implementar e ficar tudo na minha cabeça você fica dependente de mim não é nossa estratégia não é essa a ideia então a gente treina vocês a entender tudo que a gente está fazendo e o quarto pilar é execução a gente também executa a gente faz então durante um período de outsourcing parcial com RH se você precisar de um recrutamento de um engenheiro de software back-end Node.js o que for eu vou contratar esse cara para você se você precisar de qualquer ação que envolva o RH a gente vai fazer isso se você precisar criar uma trilha de desenvolvimento de colaboradores a gente vai criar então basicamente eu vou atuar esses quatro pilares processo implantação treinamento e execução beleza contrato fechado empresa tem fit com você chegou no no ponto de equilíbrio do orçamentário implementou processos e aí imagino que talvez no início do seu contrato os primeiros meses vai ser um período mais intenso de participação do faça agora depois você vai administrar para que todos os processos não só caminham mas também evoluam a participação de vocês nessa segunda fase ela é mais ativa é reativa em função da demanda do empreendedor como que funciona essa manutenção de contrato para que você chegue lá nos seus 48 60 meses de prestação de serviço tem até um dado interessante hoje 87% das nossas clientes renovam o contrato com a gente por pelo menos mais um ano e por que que isso acontece vamos pegar um exemplo aqui de uma house comercial uma empresa que terceiriza o front então terceiriza o comercial ou terceiriza o marketing a gente pensa no início ela vai estruturar todo o processo depois ela não vai ter tanta necessidade assim ao contrário você quer crescer mais você vai ter mais demandas e diferentes demandas isso acontece dentro de empresas então por exemplo a empresa pode querer crescer e a gente vai atuar nesse crescimento de colaborador de equipe a gente atua acompanhando todos os colaboradores a gente faz os acompanhamentos deles a gente cria todo o plano de desenvolvimento individual para eles a gente se torna um braço deles é até interessante que tem algumas empresas que o colaborador ele se abre muito com a gente e a gente se torna quase que um um externo ali onde ele pode se abrir e não vai ter risco nenhum envolvido então isso é muito bacana também então o que a gente tem percebido é que a gente se tornou quase que uma solução permanente para os gestores ali onde a gente resolve os problemas de back office entrega isso tudo mastigado para eles e eles basicamente querem a gente para o resto da vida água, luz, contabilidade aluguel faça agora é como se fosse um BPO financeiro só que do RH Gabriel bacana a gente falou muito de Gabriel Machado e faça agora até agora falamos bastante do como você faz vamos falar um pouquinho daqui para frente quais são os planos da faça agora e do Gabriel Machado de agora em diante bacana quando eu contei lá no início um pouquinho da história vocês devem ter percebido que querendo ou não sem querer eu diria a gente utilizou muita estratégia de experiência do usuário para ir desenvolvendo produtos então todos os produtos do faça agora foram baseados em percepções que a gente foi tendo com os nossos próprios clientes então desde o treinamento inicial onde ele não aplicava que virou um programa que não era contínuo porque não tinham colaboradores e virou um recrutamento que não era retido e virou uma retenção mas que não era continuada e virou um outsourcing completo o que a gente percebe hoje quando às vezes me perguntam o seguinte Gabriel vocês concorrem com o software de gestão de pessoas? e eu deixo bem claro que não a gente não concorre com eles a gente até implementa algum deles alguns deles dentro de empresas porque o software pelo software ele vai gerar um monte de dados que você se não souber como trabalhar ou usar não vai adiantar de nada então a gente é tão útil quanto mas é claro que a gente tem no nosso roadmap um desenvolvimento de um processo de tecnologia bem bacana que já está acontecendo mas é algo mais para médio e longo prazo que vai complementar essa prestação de serviço que a gente já realiza então o principal plano que a gente tem ali a gente vai ter um braço de tecnologia mais forte dentro do Faça Agora hoje a tecnologia é um meio no Faça Agora não é ainda um fim e pode vir a se tornar em breve só que eu não posso dar muitos detalhes ainda olha vamos lançar aqui no programa em negócio bora bom demais Juiz de Fora é uma cidade empreendedora? eu acredito que sim tá você viu que eu até dei uma respirada aqui para responder eu acredito que sim mas eu acho que ainda tem alguns pontos a serem ajustados quais seriam os principais? vou te dar um exemplo hoje cara 90 vou jogar para o alto aqui 90 95% dos nossos clientes não estão de fora sendo que as empresas de fora tem as mesmas dores de qualquer empresa de São Paulo só que lá no início lá no início do Faça Agora quando eu conversava com empresas de São Paulo eu via sempre uma visão à frente enquanto de fora eu via uma visão mais restrita isso me incomodava isso mudou muito de 3, 4, 5 anos eu estava conversando com o Arturo Moinho recentemente cara isso mudou completamente então o que eu percebo que a gente tem que retirar um pouco daquela síndrome de vira-lata síndrome de que o juiz de fora é pequeno que as coisas não acontecem porque para mim é que acontece muita coisa tem empresas de altíssimo patamar tem empreendedores completamente fora de série é uma galera completamente diferenciada que está impactando no país no mundo em uma série de fatores o que na minha opinião está faltando é a gente conectar essas pessoas e vocês estão fazendo isso muito bem com certeza mas eu vejo que falta essa conexão às vezes um monte de cabeças pensantes de fora estão fazendo uma série de ações para fora e não aqui para dentro mesmo isso me incomoda isso como empreendedor me incomoda eu Gabriel não sou um exemplo claro de empreendedor que faz muita coisa aqui dentro e gostaria de fazer mais bom bom Gabriel falamos aí de recrutamento falamos de motivação falamos de faça agora futuro do faça agora e os planos do do Gabriel como pessoa como pessoa o que você pensa aí como próximos passos enquanto empreendedor enquanto pessoa enquanto projeto pessoal o que você está planejando aí para o seu futuro vamos lá a gente tem alguns projetinhos como empreendedor vamos ver se se a estratégia dele de futuro está alinhada a estratégia como empreendedor a gente trabalha a vida como uma empresa é engraçado que eu estava recentemente numa consulta com um psicólogo e ele estava me falando algumas coisas e eu estou anotando e ele me perguntou mas por que você está anotando cara não é normal o pessoal anotar não não como é que o pessoal lembra do que você disse para aplicar aquilo que você está dizendo é verdade eu falei ué para mim isso era óbvio eu tinha que anotar trabalhar ações em cima e depois executar parênteses fechados cara eu amo 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 competição esportes amo assim de paixão acho que isso tem tudo a ver com empreendedorismo também então tenho alguns objetivos envolvendo esportes sem dúvida nenhuma seria um Grandeslã? não Grandeslã não dá não Grandeslã está longe está longe estou velho para Grandeslã Juliano que é jogador caro de futebol mas tem alguns planos na área de esportes sem dúvida nenhuma eu gostaria de me envolver um pouco mais com esportes no futuro mas assim o que me move mesmo é o faça agora então eu costumo brincar isso é algo que eu sempre falo faça agora está bem eu estou feliz faça agora não está bem eu estou bravo estou chateado estou com raiva então ele é um balizador vamos dizer assim de muita coisa então se eu for te falar boa parte dos meus sonhos estão vinculados aos sonhos que eu faço agora então se eu atinjo os objetivos da empresa eu já estou bem satisfeito pode ter certeza disso a gente falou muito sobre pragmatismo sobre processo e sobre ferramentas que nos ajudam e auxiliam ferramentas que são essencialmente digitais e agora a gente está vivendo o boom da inteligência artificial como é que isso vai impactar o mercado qual é a sua visão sobre essa esse novo momento na verdade não é tão novo assim nós já conhecíamos a inteligência artificial há muito tempo mas agora está se tornando muito popular ele está chegando a mais pessoas como que isso vai influenciar na vida de todos nós vamos lá de chat GPT para responder essa pergunta quando a gente pensa em tecnologia de forma geral é um desconforto para o ser humano há anos a gente sempre entende como uma concorrência será que essa tecnologia substitui a minha função substitui a minha operação substitui o meu valor como pessoa como empreendedor como ser humano o que for e o que eu vejo eu vejo que tecnologia ela pode ser sempre usada para o bem e para o mal para o bem em que sentido substituição de estratégias de ações de questões que não são para um ser humano fazer eu costumo brincar não é função do ser humano dirigir um carro é função do ser humano ficar no banco de trás tomando uma cerveja enquanto o carro dirige sozinho e se eu quiser dirigir eu vou lá e dirijo porque eu gosto de dirigir o carro entenderam uma ideia então a tecnologia ela pode ser extremamente útil para a nossa vida só que o problema é quando a tecnologia nos torna muito preguiçosos e a gente deixa de usar o que a gente tem de melhor que é o nosso cérebro então em alguns momentos se eu terceirizo tudo para uma tecnologia em si eu fico muito refém dela também então eu costumo dizer que processo ele não pode ser nem em excesso e nem em falta porque ou eu tenho uma gestão frankstein ou eu não tenho gestão nenhuma então acho que a tecnologia ela tem que sempre ser no limite devido ali da operação da sua empresa entendendo quais são funções de pessoas e quais são funções de tecnologia de forma geral para não ficar muito solto regrinha que eu uso dentro de organizações para entrar um processo tem que sair outro para entrar uma tecnologia tem que sair outra para a gente não entrar de novo nas inutilidades que ficam soltas dentro de empresas eu olho para gestão empresarial como um guarda-roupa meu guarda-roupa ele está cheio para eu colocar uma roupa ali dentro eu tenho que tirar outra mas se eu moro no Rio de Janeiro não faz sentido eu ter aquele casaco de pele porque eu não vou usar e se eu for usar eu vou usar uma vez na vida e olha lá então é ele que eu tenho que tirar mas ele é o que mais dói no meu coração de tirar e isso acontece com muitos empreendedores então na minha opinião processo, tecnologia gestão, operação entrou algum sai outro então a gente trabalha sempre com relação de substituição e melhoria e não só de acrescento pelo acrescento e independente da área de formação quais são as principais características que a gente tem que ter para um colaborador estratégico na empresa esse é um ponto importante porque vai depender muito de empresa para empresa então a gente volta lá naquela questão cultural vou trazer exemplos aqui para você a gente tem basicamente quatro estilos culturais de empresas eu tenho empresas com cultura de mercado são empresas cujo objetivo estratégico mais importante é a expansão é o crescimento é dobrar de tamanho de ano a ano não quer dizer que as empresas que não são de cultura de mercado não queiram crescer mas essas empresas querem muito expandir um exemplo clássico de empresas com cultura de mercado Stoney a gente tem empresas com cultura de inovação são empresas cujo objetivo estratégico mais importante está linkado ao lançamento de novos produtos a você ter sempre novidades para serem lançadas para o público não quer dizer que ela não foque em expansão mas isso é o que move ela um exemplo é a Apple a gente já nem sabe mais a diferença do iPhone 14, 15, 16, 17 que está aí no mercado a gente tem organizações com cultura de processos são organizações mais hierarquizadas processos muito padronizados mais enraizados mais definidos mas que tem a sua devida importância geralmente a indústria de forma geral tem uma cultura de processos mais clara um exemplo muito simples que eu posso dar é o exército e a gente tem o quarto estilo cultural que são empresas com cultura de clã ou pessoas são empresas cujo objetivo estratégico mais importante está linkado a retenção de talentos performance de equipe desenvolvimento de pessoas não quer dizer que ela não foque em expansão em inovação em processo todas elas vão focar um pouco em cada uma delas mas a gente sabe que tem um que move a organização que move a empresa de forma geral então o exemplo que eu sempre dou é o seguinte imagina se eu pego um colaborador da Apple tá acostumado com mais liberdade mais inovação e eu jogo ele dentro de uma cultura de processo muito enraizada não vai dar certo eu tenho pessoas certas no lugar errado então o primeiro passo que eu costumo dizer é a pessoa entender qual é a cultura da própria empresa pra aí ela sim entender quais são as características necessárias ou aderentes ou importantes pra aquela empresa na hora de contratar um colaborador bacana isso tem um nome tá a metodologia chama OCAI O-C-A-I metodologia OCAI de mapeamento cultural legal Danilo enquanto você vai pensando na pergunta reta final eu vou aproveitar pra fazer aquele merchan bacana aqui e lembrar que o nosso programa ele tem o oferecimento do Cicobi de Vicred uma instituição cooperativista financeira onde você torna-se dono não só da sua conta mas também da instituição podendo receber inclusive os lucros dessa empresa no final do seu exercício e uma dica que fica aqui pra você que tem filhos e ainda não abriu pra eles uma conta em banco não abra uma conta em banco abra uma conta no cooperativismo financeiro e já passe pros seus filhos os valores do cooperativismo e como é diferente você poder ter o seu dinheiro gerido pra uma instituição que também pensa e está alinhada com seus próprios propósitos e valores de vida então fica aí a dica abra uma conta kids pros seus filhos no Cicobi de Vicred e lá no Vicred sempre tem dividendos é isso aí Danilo Martins pergunta saideira pro nosso amigo Gabriel boa parte de toda essa história que nós contamos aqui hoje ao longo do programa se dá de uma relação muito forte entre líder e liderado um líder inspirador um líder que está ali promovendo o crescimento do seu liderado instituições onde você tem ali a figura do chefe do patrão e não de um líder normalmente implementar tudo isso que você trouxe pra mesa que é um pouco mais complicado então acho que o primeiro passo pra gente promover toda essa transformação que eu faço agora o Gabriel e suas metodologias prega é a gente começar pelas lideranças qual o conselho que você dá pras pessoas que estão ocupando pessoas de posições de liderança e querem de fato se desenvolverem enquanto líderes excelente primeiro ponto eu acredito muito de que liderança e gestor se complementam então quando a gente fala do chefe eu acho que o chefe ele tem qualidades ele geralmente é um bom marcador de ritmo ele geralmente observa bem a operação ele sabe fazer boas cobranças quando no tom certo mas ao mesmo tempo se ele vive nesse formato não é sustentável ao mesmo tempo que a liderança ela é mais inspiracional ela vai ter um impacto mais emocional positivo mas se ela também não souber gerir bem a equipe não vai dar certo então a gente precisa saber unir um pouco desses dois fatores a primeira dica que eu dou para os gestores talvez um pouco mais tradicionais é de que eles não estão no lado oposto necessariamente da liderança eles estão até muito mais próximos do que eles imaginam eles precisam só de determinadas lapidações assim como eu preciso você precisa deixando todos nós precisamos certo esse é o primeiro ponto porque muitas vezes eles acreditam que nossa liderança é o oposto do que eu penso eu penso assim e esse conceito que está sendo disseminado no mercado é o lado de cá não é essa ideia na verdade é bem complementar e isso é bem interessante então a dica que eu dou para gestores de forma geral e é uma dica para mim e é minha opinião para todos os empreendedores é partir sempre do pressuposto de que você não sabe o suficiente certo se você partir sempre do pressuposto de que falta algo para você aprender a tendência natural é você se desenvolver e desenvolver a sua empresa e eu gostaria de terminar esse bate-papo nosso não só agradecendo a você por ter encontrado um espaço na agenda para vir aqui conversar conosco contar um pouco sobre essa história não só empreendedora mas também inspiradora e trazer para nós conhecimento a respeito do Faça Agora que pode ser aí um grande alívio desse inchaço mental foi a forma como você chamou que assola tantos empreendedores que de forma cotidiana não percebem a cortina de fumaça que os envolve e os impede às vezes de olhar novos horizontes e aí ganhar espaço com a sua empresa a grande joia que foi idealizada pelo empreendedor às vezes fica escondida ali diante de tanto de tanto urgencialismo a ser resolvido parabéns pela sua iniciativa muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu queria encerrar te pedindo o seguinte uma dica de livro uma dica de filme excelente excelente eu que agradeço o convite sempre é um prazer poder falar sobre empreendedorismo negócios eu amo falar estou acostumado a dar um monte de palestras espalhadas pelo Brasil então sempre que me chamam para falar eu falo opa estou ali trabalhando não estou ali tranquilo com o pessoal então isso é sempre bacana sobre dicas de livros e filmes livro eu vou para o Startup Enxuta é um livro que geralmente eu indico que é bem bacana cinco desafios de equipes é muito interessante também querendo ou não ele explica que a base de todos os desafios de uma equipe está linkado na ausência de confiança geralmente entre eles e liderado ele trabalha muito o conceito de desafio de base resolva ele e os outros resolverão de tabela então isso é muito interessante e filme eu sou um cara meio maníaco de filme então eu assisto bastante mas vou para alguns mais tradicionais Poderoso Chefão 1 e 2 se quiser emendar no 3 sem problema nenhum Scarface também então já vi que eu sou meio assassino tem que ter uns assassinatos ali no meio mas Scarface também com certeza então vou para essas indicações aí que é sem erro e quem quiser encontrar Gabriel Machado e Faça Agora como que faz? bacana redes sociais do Faça Agora facaagora.me faca porque não tem como colocar o cedilho então facagora.me você vai encontrar e o meu Instagram Gabriel underline amachado que vai me encontrar também beleza? LinkedIn Gabriel Machado sem erro também Danilo Martins muito obrigado pela sua participação sempre brilhantando aqui a nossa transmissão muito obrigado Alexandre sem palavras para agradecer é um momento muito é um cretino esse Alexandre é um cretino muito obrigado está sempre bom estar ao seu lado muito obrigado gente e a vocês o meu mais mais uma vez agradecer a audiência de todos vocês e lembrando gostou desse conteúdo envie compartilhe esse link compartilhe essa transmissão com aquelas pessoas que também podem se inspirar com a história do Gabriel e se você está nos ouvindo também aproveite mande o link aí do Spotify em todos os grupos que você tiver para que a nossa o empreendedorismo e o inspiracionismo alcance cada vez mais pessoas muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Zine Negócios valeu Música 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 Música